Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, vai, me prende, me solta, eu quero muvuca Vamos quebrando tudo, vai, me prende, me solta, me mata no peito, me mexe, me agarra, me pega Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, vai, me prende, me solta, eu quero muvuca Muca Alô galera, eu sou a Dani Bolina e estou aqui com vocês ligadinha no muvuca na TV Alô galera, aqui é o João Bosco, e aqui é o Vinícius, e nós também estamos aqui ligadinhos com vocês no muvuca na TV Olá, eu sou o Oscar Filho, eu sou o muvuca na TV e eu estou aqui Alô galera, eu sou o Pedro Henrique, eu sou o Fernando E nós estamos aqui no muvuca na TV Alô gente, aqui quem fala é o Péricles, eu estou com você no muvuca na TV, tamo junto Um beijo pra vocês aí, todos os telespectadores, e não deixe de acompanhar o muvuca na TV Que está sempre cobrindo os eventos aqui na cidade Alô galera de Marília e região, aqui é o Lucas Luque, eu também estou aqui junto com vocês no muvuca na TV, viu? Grande abraço Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui no muvuca na TV Um beijo pra vocês E aí galera, nós somos a dupla Cassi e Marcos Estamos juntos com o Luciano no programa muvuca na TV Valeu É nóis Aô Muvuca na TV Oi galera, nós somos o Sambor, estamos aqui no muvuca na TV Pediu pra sambar, sambor Valeu Alô galera, aqui é o Mato Grosso E aqui é o Matias Nós também estamos aqui no muvuca na TV É uma muvuca Bom demais Alô galera, eu sou o Cristiano Araújo e estou aqui no programa muvuca na TV Um abraço Alô galera, aqui quem fala é o Munhoz E aqui é o Mariano e nós também estamos aqui no programa muvuca Aquele abraço Chega mais Matheus, vamos lá Passa o dia, passa a noite, estou apaixonado Coração Sem você do lado Muvuca na TV O bicho vai pegar, vamos lá galera do inimigo A selva toda vai chegar para deitar e rolar E aí Se o bicho homem aparecer vai ter muvuca Amigos telespectadores, estou aqui no muvuca na TV com o meu grande amigo Luciano Grande abraço Eu sou Cláudio Aleito, estou aqui com vocês no muvuca na TV Alô galera do muvuca na TV, eu sou Ivete Sangara e estou aqui junto com vocês nessa farra boa Beijo Senhoras e senhores, o muvuca está no ar Tamo junto Vem me beijar Enlouquecer Dá uma muvuca, isso aqui vem cá Vem me beijar Vai Me prende, me solta Eu quero me provocar Vamos quebrado a tudo Vai Me prende, me solta, me mata no peito Me mexe, me agarra, me pega e vai Vem me beijar Enlouquecer Dá uma muvuca, isso aqui vem cá Vem me beijar Vai Me prende, me solta Eu quero me provocar Vem me provocar Muito bem galera, sejam todos bem vindos a mais uma grande festa na nossa querida cidade de Marília Hoje, grande show, um abraço aí ao Tripa, grande amigo Tripa Produções E também ao cabeludo evento aí, por trazer a dupla aí Cadê a palma galera? Humberto e Ronaldo E Fiduma e Jeca hoje Logo mais, grande festa pra vocês no Golden Palace Grande festa pra vocês então Dá tempo ainda de adquirir o seu convite Programa hoje ao vivo pra vocês Então a galera toda aqui chegando animada Palma pra galera aí, vamos animar isso aqui Muitas festas pra vocês então A galera então presente Humberto e Ronaldo e Fiduma e Jeca pra vocês Super especial aqui no programa Muvuca na TV, vamos primeiro falar um querido boa tarde As duplas aí presente Boa tarde, sejam bem vindos a Muvuca na TV Primeiro humberto e Ronaldo Tudo bem? Boa tarde a toda a galera aí Prazer com você, prazer e show de bola Show de bola Agora também o Fiduma e Jeca Boa tarde pra galera da Muvuca na TV Galera presente aqui Toda a galera de Marília e região Boa tarde Isso aí, vamos começar de música então Pra gente esquentar o programa Muvuca Vamos lá então, refrãozinho então Pode ser o refrão que a galera canta aí Pode ser Os grandes sucessos aí Bastante Eu bebi e choreguei Cadê as palavras? Vamos lá Eu bebi e choreguei Dota de um pouco Dota de um pouco Aí Agora o refrãozinho Para os nossos queridos Fiduma e Jeca Vamos lá Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas Uma garrafa de jamel Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa Mas não tem conserto não Fui pedir pra Deus Vinte e quatro horas Ligadão Sete dias na semana Porque briga não falta Não, não falta Que vocês precisarem Solaris está disponível A galera aqui Solaris atendendo Fazendo parceria É isso Telefone Vinte e quatro horas É isso Vinte e quatro horas Telefone na tela aí Pra quem quiser Só procurar lá Renan Marcos Ou o licinho Tamo lá pra atender todo mundo Refrigerante também Refrigerante Tudo pra sua festa Então tá Completo E quem quiser procurar Fica na onde Marquinhos? Fica na frente da Santa Casa Em frente da Santa Casa Vicente Ferreira Oito nove sete Então pra vocês Só uma dica Então acabou a festa Acabou o carvão Acabou a bebida Só ligar Entrega na hora Qualquer horário Qualquer horário Vinte e quatro horas Então telefone pra vocês Na tela então Mais uma vez O telefoninho aí Pra vocês Solares bebidas aí Nosso querido Marcos Fazendo grandes parcerias É isso aí Palavos pro nosso querido Marquinhos Clarizu Violada também Deixa eu falar rapidinho Da violada aqui Antes que eu me esqueça Eu ia falar da violada Vamos lá então Grande festa Minha segunda violada Universitária Isso comitiva Dia quatro de dezembro Segunda violada Universitária Comitiva deslargada Chocadupas é Rodolfo e Renan Brizola Reis Animala Casona É isso aí Dia quatro Dia quatro então né Nosso querido Claudinho Também presente aqui Vou falar dessa grande festa Também Grande abraço ao Fernando Também É isso aí Dulce Dia vinte e nove de novembro Agora vai ter uma festa Do A Pool Party 100 Que reúne as cem meninas Mais bonitas do Chama de Fogo E vai ser na Fazenda do Coelho É a peste Seguindo pra Assis A galera pergunta pra mim Onde fica a Fazenda do Coelho Então Falando do Coelho Onde que fica mesmo Douglas Vai achar né Com certeza Eu nunca fui lá Ele só que eu vou falar Eu também não sei onde fica Fica tranquilo que vai achar Então Isso Onde fica a Fazenda do Chama de Fogo Onde o Chama de Fogo É isso Onde o Chama de Fogo Só coloca no Google Ela faz Mulherada na piscina É isso né Estou sabendo né Vai esquentar essa festa aí Vamos começar as perguntas aqui básicas, né? Essa eu tenho que fazer. Por que o nome Fiduma e Jeca, então? Por que? Vou explicar brevemente aqui. A gente se conheceu quando a gente cursava agronomia na Unesp. Cada calouro que entra recebe o apelido de um veterano. Lá tem essa tradição. Certo. Então, colocaram Fiduma, o Jeca tinha um jeitinho meio de Jeca e tal. Ainda tem, sabe? Na verdade, aqui a lata hoje é... A casca é descente, mas o jeito é de Jeca ainda por dentro. Já tocaram uma vez aqui em Marília, foi isso? Fizemos aqui no St. James Pub. Isso, no antigo St. James. Mas da onde cidade que são? Somos de São José do Rio Preto. Somos de José do Rio Preto, interior também, paulista. Pertinho aqui, 200 quilômetros. Humberto e Ronaldo, então, se conheceram aonde? A gente conheceu em Goiânia, né? Nós somos lá, né? Muito amigo também do Jorge Matheus também, né? É, são nossos parceiros. A gente começou em 2008, nos conhecemos lá em Goiânia. A gente mora próximo até hoje um do outro. E, graças a Deus, começou a dupla aí também até hoje. Trabalhando bastante. Vem cantando aí pra galera, só aí. Vem sempre no estilo Roberto e Ronaldo, no meu modo de ver, de enxergar, de escutar. Também sempre puxando pro romantismo. É isso ou não? Então, a gente canta de tudo, assim, cara. E a gente procura trazer tudo nas nossas letras. Mas o romantismo, é lógico, nunca sai de moda, né? Mas a gente gosta de tudo, músicas animadas, músicas que falam de festa, de cachaça, enfim, de tudo. Cachaça é boa, né? É. Vamos soltar o refluxo só pra galera em casa lembrar. Então, tem uma música que fala de amor e fala de cachaça também. A música... Vamos lá, Romance, vai. Essa é a música antiga, não. Pode ser. Essa é a música antiga, não. Vem sempre novo, mas sem querer amor, sem querer amor. É isso aí, Eduardo. É isso aí. É bem hoje. O que tem hoje, que a galera pode esperar hoje, o público do Golden hoje? Então, vai tocar de tudo. Caipirão, Romance... É, cara, acho que é uma festa muito grande. O Fiduno e o Jack, mais uma galera que vai se apresentar, né? Enfim, é uma festa muito bonita. É uma grande dúvida, com certeza. Pode ir esperando muita animação, né? Enfim, a gente preparou o show novo do Humberto Ronaldo. É o show que a gente tá fazendo do nosso novo disco, que se chama Canta e Bebe Chora. A galera que quiser conhecer já tá na internet, enfim, em todas as horas do país. Grandes participações também, né? Então, esse disco, o último DVD, nós tivemos algumas participações. De todos os nossos DVDs, esse disco a gente resolveu fazer mais... Uma coisa bem Humberto Ronaldo, não tem nenhum... É, mas é um disco de estúdio, é o nosso primeiro disco de estúdio, cara. E todos os outros teve participação e a gente quis fazer uma coisa mais nossa nesse disco. O que você vai conferir já tá na internet, se chama Canto, Bebo e Choro. Isso aí. Canto, Bebo e Choro. Pra vocês, então, um grande abraço pro nosso amigo Tripa. Estivemos essa semana na empresa de ônibus Grande Marília, onde é um grande parceiro também da divulgação aqui, desse grande evento que vai acontecer hoje na Cidade Marília, então. Pra vocês, então, Grande Marília, parceiro do Tripa, que é um Vucana TV. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Muito bem, galera. Hoje estamos aqui na empresa Grande Marília, do lado aqui do nosso amigo Tripa. Grande show chega na Cidade Marília e grandes eventos passam por aqui. Tripa, seja bem-vindo mais uma vez. Fala um pouquinho dessa parceria com essa grande empresa aqui na Cidade Marília. Isso aí. Boa tarde, galera. Boa Vucana TV, Iglesias, todo mundo que sempre apoia nossos eventos. E aí, estamos aqui fazendo essa matéria, agradecendo a galera da Grande Marília, a Sorriso Marília também, pela primeira vez, essa parceria, que foi um sucesso total na cidade, todos os ônibus adesivados. Foi muito legal pra nós, esse evento, dando uma credibilidade muito forte. É a primeira vez na história da Cidade Marília, essa grande parceria entre você e o pessoal que faz show nas grandes cidades, com a parceria de ônibus também, que vale a pena essa grande divulgação, né, Tripa? Com certeza. Você pode, como dizer, generalizar a divulgação em toda a cidade, né, porque as linhas que tem os ônibus em todo canto da cidade, com os adesivos na frente ainda, tipo, onde o pessoal sobe, entendeu? Não tem como ninguém falar que não está sabendo do evento. É isso aí. Então, pra vocês, então, do programa Muvuca na TV, essa grande parceria entre o evento Tripa Produções e a empresa Grande Marília e Sorriso pra vocês. Muito bem, galera. Então, um grande abraço, então, ao Caio, também, ao Caio Sibantes, então, da Grande Marília, Grande Rio, Grande Marília e também a empresa Sorriso, grande parceira do programa também, Muvuca na TV. Bom, vamos falar da festa aí, então. Cadê a Fly? Estará presente também nessa grande festa? Estarei, estarei sim. Isso. Cadê a Fly? Mostra pra galera em casa. Isso. Pode fechar aqui, seu lente. Por aí, se tiver por aí algum câmera. Isso. Aí, você pode fechar. E levanta aqui. Fica de pé, então, Linsinha, nisso. Fica de pé, isso. Aí, então, pra vocês. Estará participando também dessa grande festa, então, lá na Fazenda do Coelho. Que a gente vai achar essa fazenda ainda, viu? Galera, em casa, é só procurar. Faltou um mapinha, né, de divulgação, mas tudo bem. Perené, chega aqui pra lá na Diferente Jeans, paga caro pra andar na moda, rapaz. Nunca mais. Chega pra cá, então. Grande abraço ao Fabinho e também à nossa querida Roberto, Ivan, a toda a galera, então, da Diferente Jeans. Então, aí, Luciano Gleuze, agradecendo mais uma oportunidade aí. Diferente Jeans inovando sempre na cidade, né? Chegou a coleção toda nova agora da marca da Grif Black West. Black West. Black West topíssima. Veste muito bem. E o preço caiu? O preço caiu. Sempre lá embaixo. Sempre. Diferente Jeans sempre inovando. Diferente Jeans mulher, com a montanha de jeans lá. Qualquer calça jeans na Diferente Jeans mulher, R$ 59,90. Certo? É pra arrasar mesmo. A mulherada tá top, tá indo, tá investindo nelas mesmo. Tá bem bacana. Diferente jeans masculina na São Luís, na esquina. R$ 1,009. E a feminina? Na Arco Verde. É isso aí, então. Galera, vê os modelos ainda não? O pessoal tá chegando, né? O Edume Jeca foi lá hoje lá. Conheceram a loja. Conheceram a loja. Galera, o brinde ou não? Ganharam, Fabinho. Já tá trazendo o pessoal aí, já. É isso aí, o grande parceiro, então. Diferente jeans, paga caro pra andar na moda? Nunca mais pra vocês, então. Super especial aqui no programa Muvuca na TV. Daqui a pouquinho, grande show pra vocês, então. No Golden Palace, Cidade Marília, onde teve o Rapa. Pô, bicho, pegou também por lá, hein? Grande abraço a galera da Diário FM aí. Ao Dinaldo, Itamel e do Caetano. Galera da Diário aí fazendo os grandes shows aí. Os mega shows na Cidade Marília. E toda a região, então. A galera da Diário FM. Fica, o Meijé, que tem alguém namorando. Perguntaram ali baixinho pra mim. Eu falei, rapaz, eu não sei como é. São dois cabocas apaixonados demais. Apaixonado de sorteio? Não, não. Namorando, poxa. Namora. Você namora. Ele namora, mulher dele, eu namorando. Falar que a gente namora. São de Rio Preto mesmo, namorada? Não, a minha é de Botucatu. Ah, é? De ó e o Flama, ali pertinho de Rio Preto. Aqui de Marília não tem ninguém, não. Não, não. Vocês são fião, são. Tem que ser, né? Tem que ser. Firme. Oi, cara, dos dois, rapaz. Não sei não, viu? Fido, Meijé e Humberto, Ronaldo, super especial aqui. Daqui a pouquinho, então, pra vocês. Grande show. Lembrando que lá na Solares tá vendendo convite, não, Marquinho? Perfeito. Parceria do Tripo aí, a gente, Solares vendendo. Como eu disse, parceria sempre, vendendo Humberto, Ronaldo e o Fido, Meijé. É isso aí. Lá na frente da Santa Casa, na Vicente Ferreira, corre e compra o seu convite lá, que ainda dá tempo, daqui a pouquinho, então, pra vocês, Humberto e Ronaldo e Fido, Meijé. Vamos soltar uma música um pouco mais prolongada, só pra galera, vamos ver se levanta aqui pra gente esquentar, vamos lá? Vou cantar uma música junto, né, cara? Pode ser quase boa, junto aí. Né? Puxa um rodão aí, vai, gente. Vamos lá. Pode ser um rodão, vai ser meu, Ronaldo? Pode ser bom. Pode ser um rodão, vai ser meu, Ronaldo? Não. Pode ser. Pode ser bom. Pode ser bom. Pode ser bom. Pode ser bom. E mais feliz E Zé Bahia E nunca ouve a noite Sem sonhar Mas com a riqueza Que eu nunca tive E seu meu ar E o meu sofrer E o meu ser E o meu ser E o meu ser Pai do Deus E as perdições Que o amor E eis aqui E o meu amor E o meu ser E o meu ser Deus não deseja E a lua só Que siga seus passos Mas se tiver E o meu ser E o meu ser E o meu ser Deus não deseja Deus não deseja É uma hora Então Vamos mais um grande show Para vocês então Humberto e Ronaldo E Fido E Jeca Para vocês Ao vivo daqui a pouquinho Na nossa querida cidade de Marília No Golden Palace Nosso querido amigo também presente aqui Cantor da região de Marília Chega para cá Brizola Reis Pala para o Brizolinho aí Brizola Reis Chega para cá Brizola Vai estar presente também Nas festas do Ferranandinho também Na fazenda do Coelho Que a gente vai achar essa fazenda ainda Viu? Vamos achar sim Então Dia 4 Só lembrando a galera Que vai ter a segunda Violada Lá na Casona Está todo mundo convidado Esse Último final de semana Eu estive no Chama Que agradeci a presença Da galera que compareceu Foi muito bacana O show de ontem Lá no Chama Showzaço Então Dia 4 agora Só lembrando mais uma vez Na Casona Brizola Reis É a dupla Zé Rodolfo e Renan Fazendo a peça para a galera Está presente aí também a galerinha Está presente aí Zé Rodolfo Brizola Diz uma coisa para mim Se você que está cantando Os barazinhos da cidade Toda a região também Humberto e o Ronaldo Presente Fica do Marjeca Tem alguma Deles aí guardadinha A gente faz A gente faz Faz uma Já pode pôr Já Já estamos juntos Já em Tupã Exato Vamos aproveitar Vamos lá Vamos juntar todo mundo Então só o refrão Deixa com o brisola Que ele vai ter que cansar Poxa aí Pode tomar E eu moro Eu quero que diz Que meu nome Dê a sua ajuda Esqueça o meu telefone Não me ligue Porque já estou cansado De seu remédio Para curar o seu prédio Quando os seus amores Não me satisfaz Eu sei Eu sei Eu sei o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso aqui decidi O meu telefone Você vai descansar as vezes Eu vou em novo 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 Bom, então O meu telefone Fala, Reis E do Luzzeca E também o Bairro E do Ronaldo Falar aqui com o meu amigo Perinete Ezequiel Perinete Que é o grande Papai Noel Da vez O Papai Noel Da vez Ezequiel Perinete Vai na nossa querida Hyundai Vários descontos Para vocês Lembrando aí Taxa zero E documentação grátis Para quem assiste o programa Muvuca Na TV esta semana Documentação grátis Taxa zero Pode chegar lá no Papai Noel Ezequiel Perinete Que o descontão Está liberado O grande Papai Noel Do ano Ezequiel Perinete Ali na Hyundai Então grandes promoções Você encontra lá É a promoção Do final do ano O programa vai chegando Ao fim, gente Porque a galera está cansada E daqui a pouco Tem show Faz parte Você é cantor E você sabe como é que é Tem que descansar a voz Primeiro agradecer Aqui a galera Presente aqui O parceiro aqui Palmas para o nosso parceiro Que veio ajudar Aqui Agradecer a presença Humberto e o Ronaldo Também presente No programa Palmas Obrigado Obrigado Olha o nosso querido Fiz do Mijeka Eu falei certinho Fiz do Mijeka Isso, isso Eu errei o mês inteiro Anunciando as coisas Eu errei o mês inteiro O Will do X-Fotos Está presente Errei o nome Não teve jeito Fiz do Mijeka Fiz do Mijeka Fiz do Mijeka Agora certinho Estou com o meu ao vivo Legal, né? Está vendo? Então agradecer a presença de vocês Um bom show Hoje realmente a galera Gente que agradece Convidar todo mundo Ainda dá tempo Uma super festa Fiz do Mijeka Humberto e o Ronaldo Mais um monte de gente boa O bicho vai pegar Não tem hora para acabar A gente se vê lá É isso aí Fiz do Mijeka Obrigado por presença aqui No programa Mavuca na TV Obrigado, prazer Foi todo nosso estar aqui Obrigado a essa galera presente Um beijo para todo mundo De Marília e toda a região É isso aí Brizolinha presente Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Mais uma vez O programa Mavuca na TV Com certeza A audiência é fantástica Toda Marília está assistindo Alô Marília Tem galera de Oswaldo Cruz Presente aí também Ali Isso Especialmente para o programa Cadê a galera de Oswaldo Cruz? Isso Presente aí também No programa Mavuca na TV A gente agradece sempre A audiência aí E a galera em casa Então Vamos terminar em ritmo Então de festa Então para terminar o programa Bem? Vamos lá O que ele faz? Um esticadinho Vamos lá então Sertanejão Vamos dar um abraço Rapidinho A galera do Thomas Lanche Então pó é isso E está assistindo o programa Corre Corre e pega o lanche Vamos lá então Puxa aí Puxa aí Puxa lá A memória A gente tem que aproveitar Porque os meninos vão cantar Vamos lá Já fiz uma prova Se Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas o amor eu vou parar Eu já fiz uma prova Se Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas o amor eu vou parar 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 Eu sou o homem Mas o amor eu vou falar Só tem uma caixinha E a galera me chama Tem um desafio Brincos, brinco, espé de cana É caçamento, batizado Fimba por aniversário E até chavei Tô pronto pra beber Mas o sei Faz mal Eu deixo e eu vou parar Só mais um dia amanhã Mas o amor eu vou parar Mas o amor eu vou parar Só mais um dia amanhã Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar 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 Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar E aí galera Fiquem com você E até a próxima Valeu E muito obrigado Tchau Fui Vem me beijar Enlouquecer Dá uma movimentação